De repente, amor É minha também, de um parceiro Vamos lá Sem dar chances a paixão O amor entrou em nosso coração Nos meus sonhos comecei a te ver Nos meus dias existindo você Tive medo de assumir Foi mais forte, não deu pra fugir De repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou E de repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou E de repente, amor Pedro Maia, não deu não? Nos meus sonhos comecei a te ver Nos meus dias existindo você Tive medo de assumir Foi mais forte, não deu pra fugir De repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou A semente de repente virou flor A semente de repente virou flor E o universo conspirou A semente de repente virou flor E o universo conspirou E de repente, amor E de repente, amor De repente, amor Já nem sei mais Meu coração não tá nem aí Resolveu se encantar De um jeito diferente Que medinho que me dá